Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Vamos inaugurar mais um quadro para o canal, o quadro Raças e Povos. E para estrear esse quadro, vou começar falando sobre os Valar, ou os Ainur. Falarei alguns detalhes e curiosidades sobre essa raça Angelical, se prepara aí! A Via Ero, o Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar, e ele fez primeiro os Ainur, os Sacros, que eram os rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de música, e cantaram diante dele, e ele estava contente. Eu já falei um pouco sobre os Valar no vídeo sobre Valinor e na resenha do Silmarillion, mas essa raça merece um vídeo exclusivo. Se você já assistiu esses vídeos que eu citei, então você está bem familiarizado com os Valar. Se você ainda não assistiu, os links estão na descrição e no final do vídeo. Então teremos algumas informações repetidas, mas não muitas. A história dos Valar, que antes eram os Ainur, nos é apresentada no Silmarillion, principalmente no começo do livro, em que temos o primeiro capítulo chamado Ainulindale, a música dos Ainur, e o segundo capítulo chamado Valakwenta. Também temos muito material sobre os Ainur, os Valar, nos volumes da história da Terra-média. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Então vamos começar falando deles como Ainur, que é o plural de Ainu. Então temos um Ainu, dois ou mais Ainur. Acrescenta-se o R. Como eu li anteriormente, os Ainur são espíritos criados por Deus, conhecido como Ero e Lúvatar. Eles são os poderes, o que chamaríamos de poderes angélicos, cuja função é exercer uma autoridade delegada em suas esferas de domínio e governo, não de criação. Eles são divinos porque originalmente eles estavam fora e existiam antes da criação do mundo. Os Ainur ajudaram na criação de Ea, o universo, através de temas musicais propostos por Ero e Lúvatar. Depois de terminarem a canção, a música, Ero e Lúvatar trouxeram essa canção à existência, mas somente o começo dela. Os Ainur fariam parte da conclusão material e finalização de Ea. Dentro dessas figuras angelicais, os Ainur, também existe a figura de Melkor, que também era um Ainur, como se fosse Satanás da crença judaico-cristã. Ele deseja o poder e a glória para si próprio. Cada Ainur recebeu uma visão de uma parte específica do pensamento de Lúvatar, e portanto está mais alinhado em espírito com essa parte. Partes dessa história e certas partes do pensamento de Lúvatar, como por exemplo, a verdadeira natureza e destino dos filhos de Lúvatar, os homens e os elfos, permaneceram ocultos a eles. A única exceção foi Melkor, que recebeu uma visão de todas as partes do pensamento de Lúvatar, e foi o mais poderoso do Ainur. Muitos Ainur optaram por entrar em Ea, o universo, e concordaram em não deixá-lo até o final de Arda, o mundo. No pensamento de Lúvatar, alguns Ainur eram irmãos e outros eram casais. Foram os Valar quem primeiro praticaram o casamento e depois passaram seus costumes para os elfos. Os 14 maiores Ainur que entraram em Ea, exceto Melkor, que se rebelou contra Lúvatar, foram chamados de Valar. Os senhores dos Valar são sete e as Valier, as rainhas dos Valar, também são sete. A palavra Valar segue a mesma lógica da palavra Ainur. Existe um Valar, dois ou mais Valar, acrescenta-se o R. E para as rainhas dos Valar também. Existe uma Valier, duas ou mais Valier, acrescenta-se o R para o plural. Esses são os nomes dos Valar como eram conhecidos pelos Eldar, os elfos. Os nomes dos senhores em devida ordem são Manoë e Sulimo, rei dos Valar, esposo de Varda. Ulmo, rei do mar. Aule, o ferreiro, esposo de Havana. Orome Aldaron, o grande caçador, esposo de Vana. Namu, mais conhecido como Mandus, juiz dos mortos, e esposo de Vaire. Irmo, mais conhecido como Lóim, mestre dos sonhos e desejos, esposo de Esther. Tulkas Astaldo, o valente, o maior em força e feitos de bravura, esposo de Nessa. E os nomes das rainhas são Varda Elentari, a senhora das estrelas, esposa de Manoë. E Havana Quimentari, provedora dos frutos, esposa de Aule. Niena, senhora da piedade e do luto, irmã de Mandus e Lorem. Esther, a gentil, esposa de Lorem. Vaire, a Tecelan, esposa de Mandus. Vana, a sempre jovem e esposa de Orome. Nessa, a dançarina, irmã de Orome e esposa de Tulkas. O último casamento entre os Valar, o único que aconteceu no mundo, foi o de Tulkas e Nessa, em Almaren. Ulmo e Niena, e também Melkor, eram solteiros. Melkor não é mais contado entre os Valar, e seu nome não é pronunciado sobre a terra. Entre eles, nove eram de principal poder e reverência. Mais um foi retirado de seu número, e oito permaneceram. São chamados de Aratar, os sublimes de Arda. Os mais poderosos são Manoë e Varda, Ulmo, Yavana e Aule, Mandus, Niena e Orome. Os irmãos Mandus e Lorem, geralmente são chamados de Feanturi, ou mestres de espíritos. Na Terra-média, os Valar eram conhecidos por outros nomes, em outros idiomas. Por exemplo, em Sindarin, o idioma falado pelos elfos cinzentos, que não foram morar com os Valar. Varda era chamada de Elbereth. Os homens os conheciam por muitos outros nomes, às vezes se referindo a eles como deuses no começo. Os anãos chamavam Aule, seu criador, de Mahal, ou Mahal. E os Rohirin conheciam Orome como Bema. Também são chamados de Os Grandes, Os Regentes de Arda, Os Senhores do Oeste, Os Senhores de Valinor. Manoë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso dos Aenor que entraram no mundo era em seu princípio Melkor. Mas Manoë é o mais caro a Ilúvatar e entende mais claramente seus propósitos. Ele foi designado a ser, na plenitude do tempo, o primeiro de todos os reis. Depois de entrar em Ea, os Valar e seus seguidores, os Maia, começaram a moldar Arda, usando seus poderes divinos sobre a matéria física, preparando o mundo para o despertar dos filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens. Sobre os Maia, eles eram os espíritos ou anjos de menor grau que os Valar. Só para dar um gostinho, Sauron, Gandalf, Saruman e os outros magos eram Maia antes de entrar na Terra-média. Mas eu farei um vídeo exclusivo sobre eles. Então Melkor veio a Arda, o mundo, para reivindicá-lo como seu. E tudo que os Valar faziam, Melkor destruía. Como Aenor, os Valar eram espíritos imortais que não tinham corpo físico e podiam permanecer invisíveis. Mas muitas vezes assumiam a forma de homens, elfos ou outras formas da natureza. Como eu falei antes, às vezes os homens chamavam os Valar de deuses. Mas na verdade eles eram emissários ou regentes de Ilúvatar. E não deviam eles mesmos serem adorados. Seu objetivo não era serem senhores ou mestres dos filhos de Ilúvatar, mas servir como anciãos e guias. Os Valar foram proibidos de privar os filhos de Ilúvatar de seu livre arbítrio, matando ou usando força contra eles, ou dominando-os através de demonstrações de poder angelical. E Melkor também foi um Valar, mas rebelde, o Senhor Sombrio, o princípio do mal, assim como Satanás. Depois foi chamado de Morgoth e ele também foi o mestre de Sauron. A princípio, quando os Valar adentraram Éa, o Universo, e em Ar da Terra, eles habitaram em Almaren, que era uma ilha em um grande lago no meio da Terra-média. Mas Melkor veio e atacou as luzes de Ilúvatar e Ormal, e derrubou seus pilares e quebrou suas lamparinas. Com a derrubada dos magnos pilares, terras se despedaçaram e mares se levantaram em tumulto. E quando as lamparinas foram empurradas, chama destruidora se derramou por sobre a Terra. E a forma de Arda e a simetria de suas águas e suas terras foram desfiguradas naquele tempo. Assim, Almaren, a primeira morada dos Valar, foi totalmente destruída, e eles não tinham lugar de morada algum sobre a face da Terra. Portanto, partiram da Terra-média e foram para a Terra de Aman, a mais ocidental de todas as regiões sobre as fronteiras do mundo. De trás das muralhas das Pelóri, os Valar estabeleceram seu domínio naquela região, que é chamada de Valinor, e lá estavam suas casas, seus jardins e suas torres. E quando Valinor estava terminada e as mansões dos Valar estabelecidas, em meio à planície, além das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar, de muitos sinos. A Valie e a Vanna cantou uma canção de poder, e Niena, outra Valie, meditou em silêncio e aguou o solo com suas lágrimas. Assim nasceram as duas árvores de Valinor, Telperion e Laurenin, a árvore prateada e a dourada, que iluminavam Valinor. Até então, Valinor era habitada por todos os Valar menos um, Ulmo, que habitava o oceano de fora. Ainda não haviam os elfos, que eram chamados de primogênitos. Em Valinor, cada Valar tinha sua morada. E juntamente com os Valar, moravam também seus serviçais e ajudantes, os Maiar. Depois do despertar dos elfos na Terra-média, os Valar os convidaram para morarem no continente de Aman, junto com eles. Muitos aceitaram o convite, outros não. Os que aceitaram foram chamados de Amaniar ou Calaquendi, porque viram a luz das duas árvores em Valinor. E aconteceu que durante uma alta festa nos salões sobre Taníqueter, quando os Valar estavam distraídos, Melkor, ou Morgoth, levou Ungoliant para destruir as duas árvores, sugando sua seiva e apagando toda a luz. Ungoliant era uma maia que tinha a forma de uma aranha gigante. Além de matar as duas árvores, Melkor roubou a Silmarils, as três joias criadas pelo elfo Fëanor, e ainda matou o pai dele, Finwë. E aí aconteceu toda a confusão e toda a história do Silmarilion, que a maioria de vocês já conhece. Então, além das estrelas, não haviam mais luzes para iluminar Valinor e nem a Terra-média. E aí que os Valar criaram o Sol e a Lua para iluminar toda a Arda. E foi ao primeiro nascer do Sol que os filhos mais novos de Ilúvatar, os homens, despertaram na Terra-média. Estou falando bem resumidamente porque o foco desse vídeo são os Valar. E depois de vários acontecimentos, guerras contra Morgoth, tentativa dos homens de chegar a Valinor, e outras coisas que falam no vídeo de Valinor, o continente de Aman, foi isolado para sempre das outras terras. Arda, que era plana, foi dividida em duas, e o resto foi feito redondo. O reino abençoado foi removido dos círculos do mundo, para que os homens não pudessem alcançá-lo, e somente os elfos pudessem ir até lá pela estrada reta, e em navios capazes de passar das esferas da Terra. Então os Valar lançaram Morgoth através da Porta da Noite, além das muralhas do mundo, para dentro do vazio atemporal. E uma guarda está postada para sempre naquelas muralhas, e Earendil mantém vigilância sobre os baluartes do céu. Já na Terceira Era, os Valar estavam preocupados com a crescente sombra de Sauron, servo de Morgoth. Então no ano 1000 da Terceira Era, eles enviaram alguns Maia, que chegaram às Terras Mortais sob o disfarce de homens velhos, que foi uma das restrições impostas a eles. Eles formaram a Ordem dos Magos, e se opuseram a Sauron, até sua derrota na Guerra do Anel, terminando assim a Terceira Era, e começando a Quarta Era. Dizem que a guarda da prisão de Morgoth ficará fraca, e o Senhor Sombrio acabará escapando da Porta da Noite, de acordo com a segunda profecia de Mandos. Os Valar lutarão contra Melkor novamente, na última batalha, conhecida como Dagor Dagorath, a batalha de todas as batalhas. Manoel não descerá da sua montanha Taníquitel, antes da Dagor Dagorath, e a chegada do fim, quando Melkor retornará. E o mundo será destruído, mas o Zainor, juntamente com os elfos e os homens, cantarão novamente uma segunda música do Zainor. Todos os Zainors sabem que a segunda música será maior que a primeira música, mas eles não conhecem nada do segundo mundo, ou da segunda música, apenas que será maior que a primeira música. E o papel dos Anãos será servir a Aule, e auxiliá-lo na recriação de Arda. A palavra Valar significa poder, poder angelical, e deriva da raiz Bal, ou Bal, relacionada a poder. Em Adunaico, os Valar eram Avaloi, e a forma feminina, equivalente a Valie, era Avalê, deusa. Eles também tinham o título de Baren Anadun, Senhores do Oeste. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis, lançados pela HarperCollins Brasil, e pela Thomas Nelson Brasil. Temos em estoque alguns lançamentos, como por exemplo, essa nova edição do Hobbit, ficou muito linda, quem curte aí, capa mole, é uma edição muito legal. E alguns do C.S. Lewis, como por exemplo, Reflexões Cristãs, ficou muito linda essa edição aqui, segue o mesmo padrão da coleção do Lewis, pela Thomas Nelson Brasil, e também temos um experimento em crítica literária, também ficou muito legal essa edição aqui. E uma novidade da loja do Bolseiro, é que nós estamos vendendo outros títulos, da Thomas Nelson Brasil, e da HarperCollins Brasil, como esse daqui, Do Mil ao Milhão, do Thiago Negro, quem segue lá o canal do Primo Rico, esse livro aqui ficou muito top. E outro, é esse daqui, Desconecte-se, do Richard Guerra, ficou muito legal também. Estou lendo esse livro aqui, estou curtindo muito. Para a gente que vive aí, na era digital, esse livro aqui é uma boa pedida. E em pré-venda, nós temos o último a ser lançado, esse ano, do C.S. Lewis, O Assunto do Céu, muito bom mesmo. E o tão aguardado, o tão desejado, Boxe do Senhor dos Anéis. E nós fizemos uma loucura na loja do Bolseiro. Nós tínhamos o cupom BOLSEIRO10, e agora nós temos, por tempo limitado, o cupom BOLSEIRO20, com 20% de desconto em toda a loja. Então já corre lá, que logo mais nós vamos tirar esse cupom, que é muito doido mesmo. E não se esqueçam de curtir a página do Bolseiro, lá no Facebook, e seguir o Bolseiro, lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros, e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.